Você aí que tá assistindo esse vídeo, você conhece o Akinator? Se você é antigo aqui no canal, você com certeza já conhece porque eu já fiz vários vídeos desse aqui Mas se você tá chegando agora, mano O Akinator é basicamente um gênio que promete descobrir em quem eu tô pensando Seja personagem de filme, de desenho, da vida real Ele consegue descobrir qualquer pessoa E não é só eu, tá? Ele consegue fazer isso com qualquer um Pelo menos é o que ele diz, né? Eu já consegui provar que não é sempre que ele consegue Mas vamos ver se a gente consegue provar agora nesse vídeo também Porque pra falar a verdade, a maioria das vezes ele realmente descobre, sério É bizarro, eu não sei como ele faz isso A primeira pessoa que eu vou tentar pensar é a Mamãe Noel Porque o Papai Noel eu já tentei no vídeo que eu fiz com a Lívia Entrei no canal que tem um vídeo com a Lívia, a gente testando o Akinator aqui Inclusive ela conseguiu vencer do Akinator Mas mano, vamos focar aqui agora Já pesquisei sobre o Papai Noel, ele descobriu Mas agora eu quero ver se ele descobre a Mamãe Noel Vamos ver se ele consegue descobrir que eu tô pensando na Mamãe Noel Olha só Vamos lá, ó O seu personagem é uma garota? Não é uma garota, né? É a Mamãe Noel Então provavelmente ela é até bem velhinha Mas eu vou colocar que sim Já conheceu você? Não Nunca conhecia a Mamãe Noel O seu personagem é brasileiro? Não Mamãe Noel provavelmente mora no Polo Norte junto com o Papai Noel O seu personagem existe na vida real? Então Muitos acham que sim, né? E outros acham que não Então eu vou colocar que não sei O seu personagem é um youtuber? Não Não conheço o canal da Mamãe Noel Eu acho que ela não tem Seu personagem mora no Brasil? Não Ela mora no Polo Norte Seu personagem tem cabelos escuros? Eu não faço ideia Pra mim a Mamãe Noel tem cabelo branco Porque ela é velhinha, né? Mas eu também não sei Nunca vi ela Seu personagem tem filhos? É... Eu acho que o Papai Noel não tem filhos, não Seu personagem é um desenho? Eu acho que não Não, não Seu personagem é do mal? Claro que não A Mamãe Noel é boa igual o Papai Noel Não, não, não Seu personagem vive da música? Não Ela vive de dar presentes igual o Papai Noel Seu personagem participa de uma série? Não Seu personagem já fez algum filme? Eu já vi filme que tem a Mamãe Noel Então eu vou colocar que sim Seu personagem luta? Não Eu acho que não Seu personagem é um estudante? Provavelmente não Ela já é bem velhinha Acho que ela já estudou já Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não Não é o youtuber aqui, né? Então eu já falei Seu personagem é da Disney? Não Também não Seu personagem tem poderes mágicos? Eu acho que sim Porque ela é... Né? É a Mamãe Noel Deve ter poderes mágicos igual o Papai Noel Seu personagem possui asas? Eu acho que não Seu personagem atuou em Harry Potter? Não Não, não, não Seu personagem é de um filme? Não é de um filme Mas tem filme com o meu personagem Então eu vou colocar que não Seu personagem usa roupas vermelhas? Opa! Usa! É a Mamãe Noel É o Natal Então usa Seu personagem é uma lenda natalina? Sim Opa, opa Mamãe Noel Ele acertou Caramba, mano Ah não, velho O Akinator tá muito bom, mano Ele conseguiu acertar a Mamãe Noel Tá, deixa eu pensar em outra pessoa Deixa eu pensar em outra Agora eu quero ver se ele vai acertar Eu vou perguntar pra ele Se ele sabe Qual é a última figurinha lendária Que a gente ganhou aqui em casa, tá? Pra quem não sabe A última figurinha lendária Foi o Lewandowski Se eu não me engano Foi a Lívia que tirou ele também Pela última vez Eu posso estar enganado Mas eu vou pesquisar sobre ele, tá? Vamos ver se a Akinator vai descobrir quem é ele Seu personagem é uma menina? Não Seu personagem existe na vida real? Sim, é um jogador de futebol Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não Seu personagem é famoso pelo futebol? Sim Seu personagem é brasileiro? Cara, agora é que eu vou ter que fazer o seguinte Eu acho que eu vou ter que pesquisar Porque eu não faço ideia de onde é o Lewandowski Eu não faço ideia de nada sobre o Lewandowski Pra falar a verdade Não sei que tipo que ele joga Se ele já aposentou Se ele não aposentou ainda Se ele tá na Copa Se ele não tá Se ele é brasileiro Se ele não é Na verdade Eu acho que ele não é brasileiro, tá ligado? Eu vou colocar que não Mas eu não sei nada sobre ele Mas vamos lá Não Vou colocar que não Seu personagem é de Portugal? Não sei, cara Eu vou colocar que não sei Seu personagem nasceu em Portugal? Também não sei Seu personagem tem mais de quatro filhos? Eu não faço ideia, cara Seu personagem nasceu em 1992? Nossa, se eu não sei nem onde que ele mora Eu vou saber Ou onde que ele nasceu? Seu personagem mora no Canadá? Também não faço ideia, cara Seu personagem gosta de carne? Eu não sei, Akineito Eu não conheço ele direito Eu sei, galera Que pode ficar estranho Eu colocando que não sei Praticamente tudo aqui Mas é pra gente ver Se o Akineito é bom mesmo, né? Se eu ficar dando respostas aqui Que já indicam a resposta correta Aí fica muito fácil Eu quero saber se ele sabe Em quem que eu tô pensando Mesmo sem eu saber Sobre a vida dessa pessoa, tá ligado? O seu personagem tem dois irmãos? Não sei Seu personagem é cheiroso? Cara, eu nunca vi ele na minha vida Então eu não sei E ele errou Ele falou que é o Tom Brady Eu acho que é um jogador de futebol americano Ele errou Mas assim Eu vou dar um crédito pra ele Porque a maioria das perguntas Eu respondi que não sei Então, tipo Ele não tinha muitas pistas Pra conseguir acertar Eu vou ver agora Se o Akineito consegue descobrir Quem é a crush do meu irmão mais novo, mano? Eu fiquei um tempo pensando Se isso poderia ser possível E já que o Akineito é simplesmente um gênio Que consegue descobrir qualquer coisa que a gente tá pensando Eu lembrei de uma cartinha que eu encontrei Na mochila do meu irmão mais novo Há uns dias atrás Inclusive tem um vídeo no canal mostrando isso E eu vou ver se o Akineito consegue descobrir quem é E se ele descobrir pode ser bem interessante Vamos lá O seu personagem é uma mulher Sim Até porque eu já vi uma menina Com o meu irmão mais novo Na porta da escola conversando Tá ligado? Eu imagino que seja ela Mas não tenho certeza Vou colocar aqui sim E vamos ver quem ele vai falar Seu personagem conhece você pessoalmente Eu nunca conversei com ela na minha vida Eu já vi ela Mas eu acho que ela nunca me viu Então vou colocar aqui Seu personagem é brasileiro Eu imagino que sim, né? Seu personagem tem um canal de jogos Eu acho que não Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos Não Eu acho que ela nem é famosa não Ela é só estudante Igual meu irmão mesmo Seu personagem é um desenho Não Seu personagem é atriz Cara Pode ser que ela queira ser atriz Mas até onde eu sei Eu acho que não Então vou colocar aqui provavelmente não Seu personagem já fez uma novela no SBT Não Seu personagem sabe ler Sim Até porque provavelmente Tá na mesma sala do meu irmão, né? E o meu irmão Pra quem não sabe Eu acho que ele entrou no ensino médio já Seu personagem é famoso É... Não Seu personagem mora na mesma casa que você Não O meu irmão morava, né? Mas a crush dele não Seu personagem te conhece Então, cara Eu acho que ela me conhece, rapaziada Porque é o seguinte Muitos amigos do meu irmão Mais novo Me conhecem Porque eu faço vídeos no YouTube E tudo mais Só que a gente nunca trocou ideia Tá ligado? Então vou colocar aqui Provavelmente sim Você está apaixonado pelo seu personagem? Não É meu irmão Provavelmente Seu personagem é da sua família? Não Seu personagem é um amigo seu? Não Seu personagem é seu inimigo? Não Não Seu personagem existe na vida real? Sim, é que, Neito Eu acho que ele está com dificuldade, rapaziada Olha a cara que ele está fazendo, mano Ele está com muita dificuldade pra descobrir, sério Seu personagem é famoso? Não, cara Seu personagem conhece você? Deve conhecer de vídeo Mas não pessoalmente Vou colocar aqui Não Seu personagem gosta de desenhar? Não faço ideia Seu personagem tem uma irmã famosa? Hum, eu acho que não, cara Vou colocar que provavelmente não Seu personagem mora com alguém famoso? Não Seu personagem foi famoso quando criança? Eu acho que também não Seu personagem gosta da mesma pessoa que você? Não Seu personagem mora em seu país? Mora Mora aqui no Brasil Seu personagem é importante na sua vida? Cara É a crush do meu irmão mais novo, entendeu? Criou-se uma importância um pouco maior Mas eu acho que não chega a ser uma pessoa importante assim na minha vida Na verdade todo mundo é importante na minha vida Então eu vou colocar que, sei lá Não sei Seu personagem fala com você? Não Opa Opa Talvez ele tenha descoberto Vamos ver Ó Ele simplesmente falou que é alguém que você mal conhece Olha Eu falaria que ele errou pra falar a verdade, tá ligado? Só que tipo assim Realmente A crush do meu irmão mais novo Eu não conheço, mano Então meio que eu vou ter que confessar que eu queria torcer a toa Porque realmente a crush do meu irmão mais novo é alguém que eu mal conheço Mas essa resposta tá muito vaga, mano É uma resposta que ele poderia dar pra qualquer outra pessoa, tá ligado? É, não tô satisfeito com a resposta Queria nomes pra falar a verdade Isso me incentivou a ir atrás dessas informações Eu vou tentar descobrir com meu irmão mais novo Algumas coisas sobre a crush dele Pra gente jogar aqui no Akineto As informações com mais detalhes E ver se ele descobre um nome, tá? Tendo um nome Eu já vou conseguir ter uma noção de quem é a crush do meu irmão mais novo Então, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado E espero que vocês deixem muito like E comentem aí se vocês querem que eu traga a parte 2 Procurando a crush do meu irmão mais novo aqui no Akineto Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo e tchau E aí E aí